Pessoal, vou dar uma outra notícia do Partido do Amor, que venceu, que quer o bem da população carente, pobre, que não tem facilidade de estudar. Então, como este governo gosta muito dos pobres, ele resolveu, dentro da política nacional de educação digital, isso mesmo, vetar aulas de computação, programação e robótica na escola de ensino fundamental. Isso mesmo, era praticamente para todos, de fundamental, conhecer de informática, porque isso é o futuro. Mas quem diz que isso interessa para um governo de esquerda? O governo de esquerda, a gente sabe que ele não é chegado em educação para o povo. O povo tem que ser dominado pela sua ignorância, por falta de conhecimento e por receber benefícios sociais. Ou seja, esmola, não gera emprego, não gera para a pessoa poder crescer. Ele quer que dependa daqueles 600 reais ali o resto da vida e tenha voto de cabresto. Então, isso aí é o que vocês enxergam desse infeliz presidente que nunca aprendeu a lei e acha que não tem necessidade disso. Eu acho que ensinaram só ele a assinar o nome dele e colocar o digital o dedão. Então, para quem votou neste partido aí, eu digo que o negócio vai piorar. Tenho certeza disso. Sabe aquele marco do saneamento? Não te digo nada se ele não vetar isso. Olhem só, se ele não cortar esse programa lá de colocar esgoto, tirar os esgotos que ficam aparentes, para que aquele povo do Nordeste lá não receba água, não receba ajuda nenhuma, para que dependa dos carros-pipas e dos coronéis para poder levar água. E não vai continuar ali com o Rio São Francisco. Olha só o que eu estou dizendo antes, para depois vocês não dizerem que é perseguição contra esse infeliz aí. O Nine, o Nove Dedos, para quem não sabe o que é o Nine, Nove Dedos, é o Pinóquio do PT, porque vá ser mentiroso assim lá no PT. Então, pessoal, publiquem tudo o que vocês conhecerem. Temos que ser 100% oposição. Tudo o que fizeram contra o Bolsonaro, mesmo não tendo razão, a gente vai fazer tendo razão. Porque tudo o que eu publiquei até agora é tudo verdade. Nada a favor da população. Tudo a favor de banco, tudo a favor de grandes empresários aí. E ele só deu esses 600 reais aí, e esses 150 por criança, porque foi pressionado ali. E já está desviando, não está nem dando aumento do salário. Então, se gostaram, deixe o seu like e compartilhe. Um abração.